A CIDADE NO BRASIL O que importa agora pegar nas estruturas de economia social que estão consolidadas e com provas dadas de competência, valorizá-las nos seus recursos humanos, criar-lhes espaços e incentivos para que possam, através de atividades de solidariedade, de valor social, mas também de valor económico, em que os mercados não intervêm, criar-lhes condições, dizia, dentro deste espaço de valor económico e social, para que se tornem ainda mais dinâmicas, gerando riqueza e com justiça do seu objeto de experiência, melhor a distribuírem. No caso concreto do Alentejo, não tenho dúvida nenhuma que a economia social continuará a ser decisiva em questões de coesão social e territorial, na garantia do acesso às condições de qualidade de vida pelas situações, mas mais do que isso, pelo aproveitamento do recurso endógenos, quer no Alentejo como noutras regiões do país, pela dinamização das comunidades locais, pelo recurso à produção de riqueza através da criação do próprio emprego ou do apoio de emprego de proximidade, a economia social pode ter um crescimento e pode provocar não apenas criação de emprego, mas a distribuição da riqueza. Criação de parcerias, de redes, de partilha de objetivos, em termos de organizações e em termos económicos, é absolutamente fundamental como aposta de gestão de desenvolvimento por parte das Misericórdias, com o intuito de refuncionalizar aquilo que são recursos já dispersos, já em investimento público e privado feito, no sentido de tirar o maior valor desses mesmos recursos, não duplicar os esforços de investimento público e privado e garantir qualidade de serviço às populações. Segundo, a valorização dos recursos humanos das próprias instituições, no sentido da sua inovação, como elementos de inovação organizacional. E, finalmente, garantindo aquilo que é a nobreza do objeto social das Misericórdias, em termos da solidariedade, apostar claramente na criação de riqueza numa dimensão de proximidade, de empreendedorismo daqueles que têm condições para desempenhar a sua própria atividade e, portanto, as Misericórdias como mediadores de estímulo ao emprego, em termos de dinamização das economias locais, temos de aproveitamento de recursos endógenos. Há condições para apoiar a formação, a criação de empresas de economia social, para apoiar o empreendedorismo e a criação do próprio emprego, a cidadania e a inclusão social ativa, o apoio aos grupos mais desfavorecidos. Há condições financeiras estruturadas no âmbito do quadro comunitário de apoio até 2020, há condições estruturadas em termos financeiros e regulamentares para garantir estas dinâmicas. Modernização, inovação organizacional, capacitação das próprias instituições, passa também isso, passa também por aí, pela dimensão de mostrar e levar ao reconhecimento e, por isso mesmo, atrair novas oportunidades à economia social. Legenda Adriana Zanotto